E aí pessoal, vamos a mais um vídeo no canal, hoje nós vamos estar dando continuidade no Core do Squad. Hoje é o segundo vídeo onde a gente vai estar instalando algumas coisas, vamos estar fazendo algumas coisas aqui que eu gosto de fazer para poder estar jogando né. Desculpa pela voz tá pessoal, eu tô com a garganta inflamada, tô com febre, com um monte de coisa aí, então me perdoem pela voz, tá um pouco rouca né, mas enfim, a gente vai dar início aqui, vamos fazer um negócio bem bacana aí. Bom, então vamos lá né, vamos ligar o nosso carinha aqui, vamos ver o que acontece. No primeiro vídeo né pessoal, a gente instalamos o ArtLinox, eu fiz uma instalação bem diferente com o ArtInstall, mostrando algumas coisas que dá para você fazer uma home separada, sem precisar particionar antes né. Foi o primeiro vídeo, a playlist vai estar passando aqui no card, caso você ainda não é inscrito, caiu aqui de paraquedas por causa desse vídeo, já se inscreve aí e ativa o sininho para você estar sempre recebendo as notificações aí do YouTube, quando o canal RBGames postar algum vídeo. Então essa é a nossa tela de login, lembrando que nós estamos com o XFCE, porém a gente instalamos o Openbox também, que tá aqui, mas devido ter que fazer muitas configurações no Openbox, as minhas configurações não deram certo, então a gente vai continuar com o XFCE mesmo, ok? Segundo alguns usuários né, algumas pessoas, às vezes eu não sei tudo tá pessoal, às vezes você pode saber um pouquinho mais que eu em certo assunto, ou pode saber em todos os assuntos, sei lá também. Mas algumas pessoas me falaram que para instalar o ArtLinux com o Openbox é melhor pegar o ArtCraft né, se eu não me engano, essa distribuição que dizem que eles fazem isso excelente. Eu utilizei uma distribuição, tem vídeo no canal, ele vai estar aqui no card, que é a Bluestar, ela também usa Openbox, eu achei uma excelente distribuição. Deixa eu ver se eu lembro a senha desse carinha aqui, é, foi 123, vocês viram que ele inicializou aí, bem bacana né, tudo bem legalzinho, deixa eu ver o mouse aqui. Então, é o XFCE4, o que que a gente vai fazer primeiramente? Deixa eu dar um Ctrl Alt T, a gente temos o terminal e eu vou instalar esse cara na minha máquina, até esqueci. Mas a gente vai dar um, opa, um sudo, deixa eu ver se eu consigo aumentar as fontes aqui para ficar melhor para você. Sudo Pacman menos S maiúsculo, Y, U, para ele dar uma atualizada aí, nós vamos digitar a senha. Vamos ver esse tempo aí que eu fiquei né, sem mexer nessa máquina e ele tem bastante atualização tá pessoal. Se eu não me engano, o XFCE4, ele passou a ter atualização, algumas melhorias aí, bastante legal. Eu vou dar um sim aqui para ele atualizar. Pessoal, assim, eu não manjo muito de XFCE4, XFCE4 não é meu, meu mundo né. Meu mundo é mais o KDE Plasma. Se você perguntar alguma coisa do KDE, eu vou saber te responder né. Nem todos os assuntos também, mas eu, no KDE4, eu procuro, tá um pouco informado que é a DE que eu utilizo. Então, do XFCE4 assim, do XFCE4 eu não tô muito inteirado. Eu só vi por alto aí que ele teve a atualização e tal. A gente percebe aqui que a gente tivemos um erro né. Ele queria apagar o pacote, não foi isso que ele queria fazer? Está corrompido, deseja apagá-lo? Então, eu vou apagá-lo manualmente. Eu vou dar um sudo rm menos fr e nós vamos dar um barra var, barra cache, opa, pacman, depois nós temos um pkg, open ss, vamos ver aqui. Ele queria apagar, é o 3.7.4, mas esse cara não tá aqui. E eu acho que ele tá com problema lá na, tá com problema lá no repositório. O que que eu vou fazer? A gente, eu não sei, eu não lembro se a gente já colocamos o paru ou o i. Bom, a gente não colocamos, não colocamos ainda. Então, a gente vai colocar ele, vai atualizar por ele. Vamos ver se dá, a gente dá melhor né. Então, vamos lá. Primeiro, nós temos que dar um sudo pacman, opa, tá erradão, pacman menos s e a gente tem que instalar kit e o base daço devil, que eu creio que ele já tem, já esteja instalado. Vamos dar um enter aqui, eu vou digitar a senha, ó, e base dá 26 membros. Aqui você vai dar em todas, eu vou dar um s, vamos ver, tomara que ele não dê aquele erro né. Pronto, então aqui ele já finalizou. A segunda coisa nós vamos ter que dar um git, espaço clone, nós vamos ter que ir lá em ht, opa, https, barra, barra, paur. Pessoal, se eu estiver errando muito aqui, é porque eu tive que trocar o teclado. Eu tenho um teclado ali que eu comprei, eu não usei ele nem um mês, as marcação, a tinta, já gastou. Você pode configurar ele, mas ele, as teclas dele é muito estranha, não fica, não bate com o que tá marcado no teclado, nunca bate. Eu até guardei ele e eu tava usando ele aqui, mas também tá horrível. E aí eu peguei um tecladinho que eu tinha aqui ó, já antigo mesmo, só que ele tá meio apagado, na verdade né. Eu posso errar um pouco, eu vou errar um pouco, ok. Então nós vamos lá em artlinux.org, barra. Aí aqui você colocaria eai ou você colocaria paru. Eu gosto, eu tenho na minha máquina os dois. Vou colocar os dois aqui também. .git. Ele vai dar uma clonada e aí se você quer fazer que nem eu, colocar os dois, você, deixa eu tirar esse mouse daqui, você é só você vir aqui ó, coloca a seta pra cima, apaga aqui ó, e coloca um eai. Ele vai clonar também. Ou tem outro meio. Você pode só colocar um e, por exemplo, colocar o paru e instalar. Eu vou mostrar já pra vocês. Depois que você der um grid clone, eu vou dar um cd paru. Ele vai entrar ó, vou dar um ls aqui ó, pronto. Ele tem um pkg-builds. E aí o que que você vai colocar aí ó? Um make-si. Eu vou colocar aqui ó, nenhum alvo foi encontrado. Porque eu tô errado. É make pkg. Desta forma assim. Agora ele vai. Pronto. Vou digitar a senha. Ele vai perguntar se você quer um repositório Rust ou Rust-up. Gente, não coloca o Rust-up. Eu tive problema com esse cara na minha máquina principal. E até eu descobri como fazia pra remover esse Rust-up. Deu trabalho. Então, pra gente não ter problema, deixa no 1 mesmo. Dá um enter. Vou digitar sim. E pronto. E aí ele vai obter os arquivos e vai fazer a instalação, né? Bom pessoal, então ele tá compilando aqui. Tenha em mente que muitas coisas vão demorar aqui. Eu pausei o vídeo, tá? Eu dei uma pausada nele, mas vocês tem em mente que muita coisa vai demorar pra compilar no quad 2-core, né? Muitas coisas vão ser bem mais rápidas. Muitas coisas serão mais demoradas. É bom, então ele já compilou aqui e nós vamos instalar, né? Aí a instalação é bem mais rápida. Agora, por exemplo, você poderia dar um cd, dois pontos, e colocar cd, e ai. Ele entraria, ó. Dá um ls, tem um pkg build lá também. E você poderia dar um make pkg, menos si, e ele faria instalação. Porém, você pode fazer o quê? Você pode fazer o paru, menos s, e ai. Você pode instalar esse cara por aqui. Eu acho melhor. Aí ele vai ter o ibin, o i. Eu acho que eu vou tentar aqui fazer com o ibin pra ser mais rápido, tá? Pronto. Ele vai fazer a instalação, baixando o pkg, buscando informações da compilação, ele vai baixar, validando o source, analisando a lista de pkg. Vocês viram que os pacotes que tem BIM, ele é mais rápido. Então, pra computadores mais modestos, eu recomendo. Até pro meu aqui, gente, é um pouco chato. Por exemplo, um kernel. Ele leva de 15 a 20 minutos, mais ou menos. Mas enfim, vamos dar um paru, pra gente poder atualizar o sistema. Você poderia dar um paru ou o i. Eu vou dar um paru aqui, ó. Olha lá. Ele tem todas as atualizações que tem lá no pacman. Ele vai atualizar aqui e algumas outras. Olha, ele tem o libmesa. Ele vai atualizar o Linuxfuel. Então, ele vai atualizar bastante coisas. Eu vou dar um n aqui e pra gente ver o i também já tá funcionando. Olha lá. Particularmente, eu gosto de usar o paru, tá, pessoal? Eu já expliquei isso em um outro vídeo. Não vou ficar dando muitos detalhes aqui, ó. Vamos ver se agora ele vai atualizar aquele pacotezinho que lá no pacman tá dando ruim, né? Eu vou pausar o vídeo. Então, ele atualizou aqui. Foi bem mais rápido, né? E como vocês podem ver, ele não deu aquele erro. Bom, e aí eu vou dar um sudo pacman o i menos s maiúsculo yu. Vamos ver, né? Ele tinha dado aquele erro lá e agora não tem mais nada o que fazer. Se a gente der um iai ou paru, eu gosto de ter os dois porque a gente varia aí, né? Vai variar. Então, como vocês estão vendo, tá bem... Nosso sistema está todo atualizadinho aí. Enfim, tem uma outra coisa que eu já fiz vídeo, tá? Eu já mostrei, mas como é a série do quarry, do squad, a gente vai fazer de novo. Você pode dar um sudo nano ou o gerenciador de arquivos que você quiser. Lá em barra etc, pacman.conf. E você pode te descomentar aqui, ó, color. Você descomenta esse cara e é pra ele ter cor no au helper, ok? Outra coisa também, você pode vir aqui, ó, dar um nano. Vou aproveitar o comando aqui e coloco o makepkg.conf. Nesse cara aqui, o que que você pode fazer? Tem várias configurações que você pode fazer. Isso aí vai ficar um vídeo por futuro, né? Pra gente customizar o makepkg. Aonde eu quero chegar? Este... Cadê? Vamos procurar ali aqui. Aqui, ó, makeflags. Você pode descomentar, é tirando o hashtag e coloca aqui, ó, quantos... Quantos núcleos o seu computador tem? Por exemplo, aqui é um quad e dois cores. Então, ele tem dois núcleos e quatro threads. Você pode pôr... Nesse caso, caso, como ele é fraco, eu vou meter os quatro aqui, entendeu? Toda vez que ele for compilar alguma coisa pelo paru ou pelo IAI, ele vai utilizar os quatro núcleos. Na minha máquina física são 12, então eu coloco 11. Pra mim ter um livre ali e tal. Eu vou dar um ctrl x, s, enter. E aí nós já estamos aí com umas configurações bem legais aí pra fazer. Agora, pessoal, se você quiser trocar kernel, pode trocar. Porém, por exemplo, pra quem tá com NVIDIA, eu não recomendo colocar um kernel mais atual. Por exemplo, o kernel 6.0, o kernel 6.1 ainda tá dando ruim pra quem tem NVIDIA. Eu conheço... Tem um membro do canal, o Israel, ele sempre fala, cara, a minha NVIDIA aqui funciona super bem com kernel LTS e eu vou deixar porque eu não tenho problemas. Então, eu recomendo você fazer isso. Ó, uma outra coisa que eu acho legal você fazer, eu vou abrir o terminal aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um paru menos s e aí a gente vai HeróiK-Games. Eu vou ver se ele vai completar. Pronto, Games Launcher. Ele tem o beta BIM. Então, a gente tem o HeróiK Games Launcher, o HeróiK Games Launcher BIM. O beta BIM é o próprio desenvolvedor do Herói que ele recomenda utilizar o BIM, que tá lá no AUR. Eu vou instalar esse cara. Agora, a gente podemos instalar o LUTRIS também. LUTRIS é sempre uma boa opção. O que mais que nós precisamos instalar nesse cara aqui? Por enquanto, é só. A gente instalando o LUTRIS e o HeróiK Game Launcher, eles vão... Vai instalar algumas dependências aí. Vou dizer que sim. Eu vou abrir outro terminal aqui, ó. A gente vai dar um PRI menos M. Vamos ver quanto esse cara. Esse cara tá usando 496 de memória. Excelente, né? Eu vou dizer que sim aqui, pra ele poder começar a fazer instalação. Aqui eu vou dar um Q, pra ele continuar. Eu vou dar um S. Pronto. E ele vai fazer o download e vai fazer a instalação. Nós já instalamos o HeróiK, o LUTRIS. Agora, eu vou colocar aqui umas dependências. Ó, a pasta segura, colar. Legal, né? Você vê que de interface pra interface tem umas coisas diferentes, né? Eu vou colar porque eu quero. Isso aqui, gente, já vem lá das playlists do Art Linux. Se eu não me engano, tem três playlists lá. Enfim. Mas eu vou deixar no primeiro comentário fixado esse comando aqui, porque ele é muito grande pra ficar digitando. Então, por isso, eu copiei e colei. Mas é legal você digitar, porque você vai aprender, né? Ó, ele vai, ele vai ignorar algumas coisas, porque já tá legal e ele vai instalar. Porque ele vai baixar, ó, 16 megas, ok? Então, ele vai instalar alguma coisa. Eu vou dizer que sim. É bem rapidinho. Pronto, ele já instalou. E eu vou colar mais uns outros comandos aqui, que tem coisa pra caramba. Perceba-se que muitas coisas ele vai reinstalar. Muitas coisas ele vai baixar. 146 megas. Ele tamanho lá, ó, 500 mega. Então, bastante coisa. Aqui, como é que eu posso falar assim? São dependências que eu acho interessante colocar, tá? Né? Não fui, é... Não fui eu, né? Eu já peguei isso, já vem de outras pessoas. Eu fui juntando e eu criei esse meu método de instalação. Onde ele vai instalar várias libis, aí ele vai instalar várias coisas, ok? Eu vou dizer que sim e vou instalar. Bom, então tudo instalado aqui, que eu acho necessário. uma outra coisa que a gente vai, a gente vai precisar, né? Pra gente monitorar o FPS ali, quanto que ele tá consumindo de processador, placa de vídeo, enfim. A gente vai dar um paru, paru, deixa eu dar uma limpada aqui pra ficar melhor, paru, menos S maiúsculo e a gente vai colocar overlay. Vamos dar um espaço. É assim mesmo? Eu acho que é, né? Vamos ver se ele tem um BIM. Ó, ele tem um BIM. Eu vou instalar, eu acho que eu vou instalar o BIM. Então vamos deixar assim mesmo. E o Mango Hood. Ele tem o Mango Hood, Mango do Hood GIT. Eu vou só o que eu gosto de instalar aqui, ó. É o Mango Comon. Comon, eu gosto de instalar esse cara. E tem um outro negócio aqui, ó. Uma lib32 Mango Hood. Só esses caras aqui. Vamos, vamos instalar aí, vamos ver, né? Pra gente poder encerrar esse vídeo. Eu creio que essa semana eu consigo fazer dois vídeos dessa série do Core 2 Squad. Então ele tá falando aqui, ó. Vou na opção padrão mesmo, sim. A outra também, eu vou na opção padrão. O Comon também é na padrão. E o Lib32 Mango Hood também é na padrão. Eu vou dar um Enter. Se eu não piorar, né, pessoal? Ah, tá ruim a garganta. Aperta Q aqui, ó. Dá um S sim. O paru, ele tem esse negócio que ele te mostra o script, né? O PKG Build, né? Acho que é isso. Ele te mostra ali o que ele vai fazer, tá? Então, você tem que apertar um Q pra ele poder continuar a instalação. O EI, se eu não me engano, acho que não tem isso, né? Se eu não me engano, ele vai direto. Vocês viram que ele tá instalando várias coisas aí? As dependências. Bom, então, pessoal. Hoje nós já fizemos aqui, instalamos o Lutris, o Heroic Game Launcher, o Mango Hood, o Goverlay. Aí a gente vai... Eu vou só dar uma configurada no Mango Hood. No próximo vídeo a gente começa a testar alguns jogos. Eu acho que o primeiro que eu vou testar vai ser um emulador aí, que dá pra jogar online e tudo. Ele é super leve, então a gente vai começar por ele. A gente vê como é que ele se comporta nesse carinha aqui. Ele já fez a compilação aqui. Confesso que demorou um pouco, o processador ficou ali em 100% o tempo todo, né? como eu coloquei pra ele compilar com os quatro núcleos. Então, beleza. Vamos dar uma configuradinha aqui, ó. A gente vai vir aqui em jogos, ó. E a gente tem o Goverlay, Heroic e o Lutris. Mas, porém, eu esqueci de um bem importante. Nós vamos dar um sudo pacman menos S maiúsculo. Sempre lembro disso. Steam, né, pessoal? A gente esqueceu desse cara aqui, ó. Eu vou dar um enter. Vou dizer que sim. Ah, Rodrigo, por que você não instalou a Steam no AUR? Porque a Steam, ela tem no repositório oficial do ArtLinux. Eu não vejo porque instalado o AUR. Agora sim, né? Agora nós já temos quase tudo aí pra gente poder começar com esse cara. Ó, pronto. Vamos configurar o Goverlay bem rapidamente pra gente poder dar uma olhada aí. Aqui tá o Goverlay. Essa placa, ela suporta 1080, né? Porque eu coloquei aqui a resolução em 1080, 1920x1080. Eu achei que essa placa não suportaria, tá? É só você vir aqui, ó, em configuração, configurações e colocar aqui, ó, o monitor, e aí você muda a resolução aí. O que ele é meio curioso aqui pra mim, ele fica com essa resolução aqui em cima, ó, de 1280x720. Eu não sei se é por causa da minha placa de captura, mas enfim. Ele suportou aqui 1080, eu deixei assim. Então nós vamos continuar assim. Aqui no Goverlay, o que que eu costumo fazer? Aqui eu não mexo em nada. No visual, eu também não mexo em nada. Você tem algumas configurações, ó, pré-definida. Se você salvar aqui, ele vai mostrar aí as configurações e tal, mas eu gosto mais do padrão aqui, ó. Aqui eu costumo a colocar transparência aqui. Aqui é o arredondamento das bordas, ó. Se a gente salvar aqui, ó. Deixa eu ver se ele não... Ele não mostra aqui, ó. Mas isso era pra arredondar. Eu tô olhando pra lá por causa do outro monitor que tá com o outro computador. Se a gente... É que agora ele não vai funcionar. A gente vai ter que reiniciar. Mas enfim. Outra coisa que eu tava esquecendo já aqui, ó. Você pode habilitá-lo. Ele vai pedir a sua senha, né, você diz. Aí ele vai te alertar que você tem que reiniciar. Em métricas, eu costumo deixar aqui, ó. Marco esse, marco esse. O power. Throttling, eu não marco. Drive. A versão do drive. A frequência. A memória. VRAM. E o modelo. Esse do lado direito aqui é gráficos, né. Pra você mostrar os gráficos. A CPU. O Load by Core. Ele vai mostrar todos os núcleos. Como aqui só tem 4 núcleos, eu vou colocar. No meu é 12 núcleos. Então por isso que eu não coloco. Senão fica aquele negócio grandão. Temperatura. O power. Você... Toda vez que você reiniciar, você tem que vir aqui e habilitar ele. Isso que eu acho um pouco chato. Processo da memória. Não. Frequência. RAM. Swap também. Não. Eu vou dar um salvar aqui. Vou vir em extras. Aqui eu gosto de colocar F3, tá. Pra habilitar e desabilitar. E eu costumo marcar esse cara aqui também. Que é pra ele não iniciar com uma GoHood ativo. Você tem que apertar F3 pra ativar ou desativar. Aqui o FPS. Vou dar um salvar aqui. FPS. Resolução. A informações da distro. A arquitetura. A gamepad. Eu não vou colocar. Aqui a versão de Wine. Talvez. O que eu vou fazer? Eu vou salvar. Vou fechar esse cara. Deixa eu ver. Tem um monte de coisa aberta aí. E eu vou. Encerrar a sessão. E vou reiniciar ele. Ok. Pra gente. Poder ver. As modificações. E aí. No próximo vídeo. A gente já começa. A jogar nesse carinha aqui. Então. Vamos lá. Digitar a senha. Vou dar um enter. Tem um lagzinho. Tá pessoal. Entre a. Placa de captura aí. E o computador. Vou esperar reiniciar aí. Tem alguma configuração aí. Que você tem que colocar. Pra ele. Finalizar a sessão. Né. Parece que é igual ao KDE. O KDE Plasma. Tem isso. Eu já mostrei em algum vídeo. Se você não colocar lá. Ele sempre. Ele sempre vai iniciar. A última sessão. Vou colocar aqui um VK. VK Cube. Eu tava tentando esse cara aqui. VK Cube. Né. Só que porém. Essa placa não dá suporte a Vulcan. E aí. O que ele vai me dar. Ele vai me dar. Aqui. E tal. Enfim. Eu. Eu. Me esqueci. Tá pessoal. O que a gente pode fazer aqui ó. Eu vou abrir esse cara aqui. Vou vir em jogos. Eu vou abrir o Lutris. Ele vai demorar um pouco. Porque ele vai compilar algumas coisas. A gente pode. A gente tem um monitor do sistema ó. Se a gente vir em sistema aqui ó. Gerenciador de tarefas ó. A gente vê aqui que o processador ó. A memória nem tanto. A memória consome bem pouca. Mas o Lutris. Ele vai demorar um pouquinho aí. Só pra gente poder ver. Eu vou mostrar pra vocês que. Esse pequeno detalhe. Cadê os. Aqui ó. E aí eu vim. Preferências. Informações do hardware né. Então. Art Linux. Roll and release. O kernel tá 5.15.16. O que mais que a gente tem aqui. O Intel Core 2 Quad. De 2.83. Normal. Nós temos 3.8 GHz de memória. E a swap de 1.9. O gráficos. Olha lá. Ali tem o AMD. É. Sedar né. Sedar. DRM 2.50. Enfim. E VUCA. Não suportado. Essa placa. Não dá suporte a VUCA. Então. Nós vamos ter que rodar. Tudo em OPGL aqui. O mesa. Ele tá no. 22.3.1. Eu creio que eu não vou mudar. Nada disso pessoal. Se a gente precisar. Põe. Mesa Devil. Aí. A gente põe. Que é o 23.00. Já estamos. Já tem várias coisas. Já instalamos dependência. Já instalamos. Os launchers. Que nós vamos usar. Instalei um. Mango Rude. Mas eu creio que ele não vai funcionar em. Vai funcionar em poucos jogos só. É. Porque essa placa não tem suporte a VUCA. Desculpa se não ficou legal esse tutorial. Porque eu tô um pouco. Adoecido né pessoal. Tipo. Com a garganta inflamada. Enfim ok. Mas. Nós já temos aí. Já dá para você dar uma brincada. Se você gostou desse vídeo. Foi útil para você. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Para você receber as notificações. E não esqueça de deixar o seu like. Você também pode compartilhar com os seus amigos. Nas suas redes sociais. Para você poder estar ajudando o canal a crescer. Eu vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.